E você enrolou, enrolou, enrolou e o tempo passou e passou e passou Nossa amor acabou, acabou terminou, não tem jeito não, não tem jeito não No calor dos teus braços eu não vou esquecer o seu beijo molhado que só me dá prazer É uma pena que você ainda não me quer mais, não quer mais É uma pena que tudo ficou para trás, toda vez vem me deixar de lado Outra vez me sinto abandonado E você enrolou, enrolou, enrolou e o tempo passou e passou e passou Nossa amor acabou, acabou terminou, não tem jeito não, não tem jeito E você enrolou e o tempo passou e passou e passou Nossa amor acabou, acabou terminou, não tem jeito não, não tem jeito não O calor dos teus braços eu não vou esquecer o seu beijo molhado que só me dá prazer É uma pena que você ainda não me quer mais, não quer mais É uma pena que tudo ficou para trás, toda vez vem me deixar de lado Outra vez me sinto abandonado E você enrolou, enrolou, enrolou e o tempo passou e passou e passou Nossa amor acabou, acabou terminou, não tem jeito não, não tem jeito E você enrolou e o tempo passou e passou e passou Nossa amor acabou, acabou terminou, não tem jeito não, não tem jeito não A CIDADE NO BRASIL